A Praia da Luz localiza-se a sete quilômetros de Lagos, na Vila da Luz, no Algarve. Sendo uma aldeia fiscatória, conta agora com diversos complexos turísticos para férias. É uma zona que recebe todos os anos turistas de diversas nacionalidades, espanhóis, ingleses, franceses e alemães, além dos portugueses. A praia em si está dividida em duas partes, uma com areia fina e branca, característica da região do Algarve, e outra com rochas. A água é limpa e transparente, qualificada com bandeira azul. O areal é acompanhado por um passeio com bancos de frente para o mar. A Igreja da Luz, Lagos, de onde vem o nome da vila, situada perto da praia, foi gravemente danificada no maremoto de 1755, tendo sido reparada com contribuições dos moradores locais. É um local pacato e tranquilo, porém, como em qualquer lugar no mundo, devemos agir com responsabilidade, estar sempre atentos à segurança e bem-estar dos nossos filhos e idosos, para que nada de mal lhes aconteça. Venha você também conhecer essa região. Até breve! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma